O Alto Alegre teve a maior alta da inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal entre as capitais brasileiras. Conforme pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada entre a última semana de fevereiro e a primeira de março, a alimentação foi a principal responsável pela alta. Conforme a FGV, o grupo de alimentos registrou variação de 1,38%. As hortaliças e legumes tiveram inflação de 13,10%. A Secretaria de Política para as Mulheres realiza até às 6 da tarde de hoje no centro de Porto Alegre o Dia Lilás. A iniciativa marca o lançamento do Crédito Lilás, uma linha de investimentos para mulheres em parceria com o Banrisul. Prevenção ao câncer de mama, encaminhamento ao emprego, confecção de documentos, inscrição para cursos e orientações sobre crédito e empreendedorismo. Essas são algumas das atividades que estão sendo realizadas pelo Dia Lilás. Para nós é um dia de alegria, né? A gente poder ofertar aí tantos serviços. E culminando, é claro, com o lançamento do Crédito Lilás e do Pronatec Lilás. Uma perspectiva emancipatória das mulheres, dialogando com a necessidade da independência, da conquista da independência, através do acesso ao mundo do trabalho, da geração de renda e ao mundo da educação, através da independência intelectual também, com esses cursos profissionalizantes. Márcia de Freitas está desempregada e veio se informar sobre a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. Trabalho por conta própria, com revendas e salões e atendimentos pessoais. Aí eu vim procurar a disponibilidade para estar me ajudando. Conseguiu cenar suas dúvidas? Te interessou o projeto? Com certeza. E fora a diversidade de trabalhos que estão oferecendo para a gente, disponibilidade de emprego, tudo que tem aqui está sendo maravilhoso. Uma exposição conta histórias de superação de crianças e adolescentes que venceram o câncer infantil. A mostra fotográfica busca sensibilizar a sociedade para a causa do combate à doença, além de ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Germano tinha quase 17 anos quando foi diagnosticado com um tipo raro de tumor ósseo na perna. Na época, a notícia trouxe medo, mas o apoio da família deu forças. Apesar de perder um membro, ele venceu a doença e hoje está retratado na exposição itinerante do Instituto do Câncer Infantil. Naquela época, eu me lembro que foi bem complicado porque foi bem próximo de fazer 18 anos, né? E o sonho de todo guri fazer 18 anos é fazer a carteira de motorista, né? Em seguida que eu botei a perna mecânica, já fui fazer carteira e, claro, carro adaptado, né? Mas é, dirijo, tranquilo, vou para tudo que é lado. Só não corro, mas o resto eu faço. A exposição está no Tribunal Regional Federal até o dia 21 de março e mostra histórias de 16 ex-pacientes que conseguiram vencer o câncer na infância e na juventude. Essa mostra traz bem, deixa bem caracterizado como é importante se valorizar a prevenção, né? Se trabalhar a prevenção e saúde e também chamar as pessoas a serem potenciais doadores de medula óssea. Porque a gente vê que vários dos casos de câncer na infância são de medula óssea e que faz toda a diferença. Quanto mais pessoas nós tivermos cadastrados como doadores, maiores são as chances de se achar um doador compatível. A doença não pode ser erradicada, mas quanto mais cedo o tratamento for adotado, maiores as chances de cura. A história, ela conta, na verdade, histórias de superação de crianças e esse é um dos principais objetivos do Instituto. Além de assistir, é claro, as crianças e familiares que hoje enfrentam a doença. O nosso objetivo é mobilizar pessoas para que trabalhem ou que, na verdade, busquem o diagnóstico precoce. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho